Você colocaria um piso laminado aí na sua casa em vez de utilizar um piso vinílico? Existe uma diferença aqui muito grande entre esses dois materiais, o vinílico e o laminado. Enquanto o vinílico tem a sua base como o PVC, é um material PVC, o laminado é basicamente madeira. E aí entra aquela dúvida, coloco o vinílico ou coloco o laminado? O que é melhor? O que é mais resistente? Olha, eu tenho um pet em casa, tenho dois cachorrinhos lá, o que é melhor? Usar o laminado ou o vinílico? É esse conteúdo aqui que a gente vai abordar agora. Eu quero te trazer algumas dicas, algumas sugestões, opiniões e vantagens entre vinílico e laminado para te ajudar a decidir qual vai ser o próximo piso aí para a sua casa. Fala pessoal, tudo bem? Sou o Ed, o arquiteto, e quero te ajudar aqui nesse vídeo agora. Tentar, tentar te ajudar a você escolher qual que vai ser o piso que você vai colocar na sua casa. Se vai ser o laminado ou se vai ser o vinílico, que é muito importante você saber. Primeiro de tudo aqui, logo no início desse vídeo, que são materiais totalmente diferentes, ok? Piso laminado é um piso de madeira, ok? Memorize isso daí que você não vai ter problema. Piso laminado é um piso de madeira. Piso vinílico, do que ele é feito? Às vezes tem muita gente que confunde, pensa que é borracha, mas não é. É um PVC, isso mesmo. O piso vinílico, a matéria dele, a matéria-prima dele, o material do piso vinílico é um PVC. Então a gente tem aqui uma grande diferença entre laminado, madeira, piso vinílico, PVC. Isso aqui já vai te influenciar na escolha desses materiais, tá? Já é o primeiro item, a primeira grande diferença que eu queria trazer logo no início do vídeo. Bom, o vinílico, galera, existem dois modelos, dois tipos de vinílicos que você consegue colocar na sua casa e no seu piso. O vinílico colado, a gente utiliza uma cola para fazer a instalação. E também o vinílico clicado, ok? Que é a mesma base de material, porém, o modelo de instalação é o similar ao piso laminado. Então vamos lá, quero falar com você aqui agora sobre instalação de piso vinílico. Presta atenção que você precisa pegar essa dica aqui que eu vou te falar. Piso vinílico colado, o que é mais tradicional, o que é mais comum de se fazer. Primeiro de tudo, mão de obra especializada. Se você não tiver um bom profissional para fazer a instalação, você não vai ter um piso bom. Você não vai ter um acabamento legal. Segundo, superfície. A superfície precisa estar totalmente plana para você ter um piso que você bate o olho e você vê um piso linear. Você não vê aquele piso, ó, cobrinha, costelinha de vaca, como a gente costuma falar lá na Bahia, sabe? Quando a gente vai andar naquelas estradas de terra, cheia de costelinha de vaca. Então, superfície. Você precisa ter uma superfície boa para instalar esse seu piso vinílico. Édipo, o que é superfície boa? Como prepara uma superfície? O que eu faço para ter uma superfície boa? É uma outra situação de vídeo, é um outro conteúdo para facilitar você. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição dois links. Um, de preparação de superfície, utilizando promotor de aderência, utilizando cimento alto nivelante, nivela mais, da marca que eu gosto de utilizar da nossa parceira da Dry Leves. O nivela mais é um cimento nivelante que eu uso sempre nos meus projetos. Tá certo? E também a cola, que é muito importante. Existem diversas marcas no mercado. Aqui eu gosto de utilizar, que eu uso nos meus projetos. É a C10.000, uma linha profissional da Profix, também da nossa parceira. Tá? Então, eu estou te indicando aquilo que eu uso, aquilo que é bom, que funciona para mim. Vou deixar aqui na descrição o link dos vídeos, mostrando para você como faz a preparação, como instalar o piso vinílico colado. Vou deixar um link também desse vídeo. E o link do site por onde você pode comprar esses materiais. Tanto o cimento alto nivelante, quanto a cola vinílica. O site do Escuto Velho, coloca o desconto lá, ARC7, cupom ARC7, que você ainda tem desconto. Mais especificamente, duas situações que você precisa se atentar. Quando você vai instalar um piso vinílico na sua casa? É tipo, decidir que vai ser piso vinílico. Tá? Superfície, precisa estar bem preparada. Ok? E mão de obra especializada. Não adianta inventar. Tem que ter mão de obra especializada, senão você não vai conseguir ter um bom acabamento. Já o piso laminado, galera, é um material basicamente madeira. Tá? Não tem aquela preocupação exigida que tem que ter no piso vinílico. Colado. Ok? Justamente porque o laminado vai uma manta embaixo. Ele tem uma certa... Que a gente pode falar... Tolerância entre ondulações ali no piso. Mas também não é muito, tá? Coisa de 2, 3 milímetros no máximo. Que você consegue ter. Que a manta e a própria placa, né? A própria peça de laminado vai conseguir superar. Mas, essa é a principal dica e função que você precisa saber sobre o laminado. Mão de obra também especializada. Então, quero pegar aqui no seu pé, referente a esses dois itens aqui. Tanto o vinílico quanto o laminado. Precisa ter mão de obra especializada. Precisa ter uma superfície adequada para receber. Não é porque o laminado vai a manta e ela é um pouco macia. E ela tem uma certa tolerância para ondulações ali. Que você não vai preparar a sua superfície. Tem que ter também, tá galera? Mas, presta atenção que eu quero te falar aqui agora em relação a esses dois produtos, a esses dois materiais. É, tipo, me ajuda a decidir qual que vai ser o piso da minha casa. O vinílico ou o laminado. Os dois são pisos quentes, tá? Quando você... O que eu quero falar com piso quente? Você pisa em cima desse seu piso vinílico ou laminado. É melhor, é mais gostoso, é mais legal você pisar em relação a um porcelanato que é um piso frio, tá? Então, para dormitórios principalmente, é... Sabe, eu sempre indico. É muito legal você utilizar piso vinílico nos dormitórios. Se você quiser estender para a sua sala, melhor ainda. Fica muito mais legal. Mas, existe uma questão aqui muito importante. É, tipo, e o dia a dia? O que eu faço no meu dia a dia na questão da limpeza desses dois materiais? Posso jogar água em cima do meu piso vinílico? Até pode. Mas, a partir do momento que você jogou, esfregou, fez aquela limpeza ali, você já precisa remover essa água imediatamente. Porque lembra que embaixo é cola? A gente não utilizou a cola para fazer a colagem dessas placas vinílicas? Você não pode estar sempre molhando, porque senão, com o tempo, pode vir a criar patologias nessa cola que foi aplicada para colar essas placas vinílicas. Então, pode jogar água? Pode, só que você precisa remover rapidamente. Tá? Laminado, Ed. Posso jogar água? Negativo. Nunca. Nunca você pode, nunca você vai jogar água no seu piso laminado. Tá certo? Por quê? É madeira. Jogou água em cima a primeira vez. Ah, joguei, não aconteceu nada. Joga a segunda para você ver. A madeira, ela vai começar a fazer isso aqui. Ela vai expandir, ela vai inchar. Tá? Você não vai perceber de imediato, mas com os dias você vai perceber que nos cantinhos ali, próximo ao rodapé, ou até mesmo no meio da sua sala, a peça vai inchar. Madeira, né, gente? Não tem como. Molhou, inchou. Tá? Ah, molhou aqui, caiu um copo de água. Não tem problema. Vai lá e seca. Beleza. Agora, pô, joguei um pouquinho de água hoje. Semana que vem vou lavar a casa, vou limpar a casa. Joguei água de novo. Não pode, né, galera? Piso laminado não foi feito para se jogar água em cima. Piso vinílico até pode. Então, isso também é um item, uma informação que vai ajudar você a decidir se o piso vinílico vai ser a sua opção ou se o laminado vai ser a opção. Quer ver outra coisa também aqui, que o pessoal às vezes comenta muito aqui no canal e é uma situação que vai fazer também, te ajudar a decidir sobre esses materiais? É sobre o som. A acústica desses dois materiais. Enquanto o vinílico, você pisa em cima dele e é a mesma coisa que você está pisando em cima de um porcelanato em relação à acústica, o laminado não. O laminado você vai ouvir o seu dia a dia, principalmente para você que tem pet, você que tem cachorro. Ele vai andar em cima, ele vai correr em cima desse seu piso laminado. Você vai ouvir isso aqui, ó. Tá vendo? Eu estou batendo com a unha em cima da minha mesa aqui do meu escritório, ó. Você vai ouvir isso aqui, ó. Tá? Ele correndo no seu dia a dia. Isso é natural do laminado. Tem muita gente que não gosta. E por isso que não escolhe o laminado por causa disso. Esse barulhinho. Enquanto o vinílico, como ele é um PVC, você vai ouvir isso aqui, ó. Ó. Tá? Eu coloquei simplesmente... Eu não sei como é que é o nome disso daqui. É onde eu coloco o mouse em cima, tá? E aí você vai ouvir em cima. É como se você estivesse ouvindo isso daqui no vinílico e você ouvindo isso aqui no laminado. Tá? Então, são situações em que também vai fazer com que você decida se você vai escolher o laminado ou o vinílico. Tá? Ó. Três situações aqui. Três. É dia a dia que eu estou trazendo para vocês aqui que vai fazer você escolher agora depois que você assistir esse vídeo. Se vai ser o laminado ou se vai ser o vinílico. Primeira questão de água, tá? Um pode, desde que você remova rapidamente, que é o vinílico. O outro não pode. Laminado, você não pode jogar água em cima, ok? Segundo, questão de acústica, barulho, ruído do dia a dia. Laminado, vinílico. Vai fazer você escolher também essa situação. Ambos são pisos quentes. Você pode andar descalço em cima que você não vai ter aquela sensação de andar em cima de um piso porcelanato, que é um piso frio. E questão de durabilidade, eu quero também tratar com você aqui agora. É tipo, tá, e questão de durabilidade? O que você me recomendaria? Já entendi esses outros dois itens que você falou aí. Questão de água, questão de acústica. Quero saber durabilidade. Vai do seu uso. Eu não posso falar para você aqui que o vinílico vai durar mais do que o laminado porque eu não sei o uso do seu dia a dia. Você é uma pessoa que, sei lá, sai de manhã para trabalhar, só volta à noite. Você e sua esposa, seus filhos vão para a escola, você não fica ali o dia inteiro. Não tem pet em casa. Não tem cachorro. O vinílico vai durar anos, luz aí na sua casa. Você não tem o costume de jantar, almoçar em casa. Você sempre fica na rua. Não tem aquela raça de cadeira do dia a dia. A limpeza que você faz não é aquela limpeza que você fica arrastando móvel. É uma limpeza mais superficial. Enfim, vai durar bastante tempo. Tanto o vinílico quanto o laminado. Agora, se você tem pet em casa, se você tem dois, três cachorros dentro de casa, se você mora em apartamento, se você tem uma criançada boa aí, que os seus filhos que sempre levam colegas para lá, você tem uma situação que você gosta de limpeza, você tem que estar limpando a sua casa duas, três vezes por semana, passando pano mesmo e fazendo aquela coisa grossa, aquela limpeza grossa. Não a limpeza dia a dia, rotineira, aquela limpeza grossa. É, obviamente, que não tem piso que vá suportar. Aí eu já recomendaria você colocar um porcelanato. Não mais um vinílico nem um laminado. A gente tem que pular para um piso mais resistente aí a longo prazo. Tá certo? Mas eu creio que com essas informações que eu te passei aqui agora nesse vídeo, você vai entender e vai saber quais são as principais diferenças entre um e outro e exatamente qual eu decidi. Se vai ser o vinílico ou se vai ser o laminado. E não se esquece, tá galera? Não se esquece. Aqui embaixo, na descrição desse vídeo, tem dois links aqui de vídeos. O primeiro, como preparar a superfície, seu piso, para receber a instalação, tanto de um quanto de outro. Vale para os dois. Vinílico e laminado. Ok? E também tem o link de um vídeo que eu mesmo preparei para vocês. Eu mesmo que fiz a instalação do piso vinílico, se você quer aprender a instalar. Ou pelo menos você quer ter a noção. Você não quer aprender, você não quer trabalhar com isso. Mas você quer ver como que é feito para você saber como que vai ser feito na sua casa. Também está o link aqui embaixo na descrição. E para você que quer, é tipo, beleza. Entendi que precisa de uma superfície boa, regular, nivelada para receber tanto um quanto o outro para ter um resultado legal. Quer saber onde comprar os materiais? O cimento auto nivelante, a cola, o primer, que a gente pode utilizar tanto a resina para uma superfície porosa. Ou o Ultra Grip, que é uma situação para você que quer colocar o vinílico em cima de um porcelanato, em cima de uma cerâmica, que é um outro produto. Está tudo aqui embaixo na descrição. Os vídeos do passo a passo e o link do site Escuta o Véio, que é o nosso parceiro, a loja parceira aqui do canal. Produtos da Dry Leves que eu uso nos meus projetos. Nivela Mais é o cimento auto nivelante que você sempre vai ver utilizando aqui no canal nos meus projetos. Todos, até hoje, todos os vídeos que eu fiz utilizando cimento auto nivelante é o Nivela Mais da Dry Leves. O cinza ou o branco? Mas sempre utilizei. Smart Resina ou o Ultra Grip? Sempre utilizei. Site Escuta o Véio, coloca o cupomzinho ARC7, você vai ter um descontinho lá legal para você fazer a compra desses produtos. Tá bom? Então, espero que esse conteúdo aqui te ajude a entender mais um pouquinho sobre piso vinílico, piso laminado. Qual que você vai instalar na sua casa? Comenta aqui para mim, aqui embaixo, tá? Comenta aqui, Edipo, decidi, vai ser o vinílico. Edipo, não, vou continuar no laminado, não tem problema, eu quero saber a sua opinião. Comenta para mim aqui, qual que você escolheria para colocar na sua casa. E se você chegou até aqui, no final do vídeo, se inscreva aí no canal, se você ainda não é inscrito. Não se esquece, não, deixa o curtir aí, tá bom? Curta esse vídeo para a gente aí também, deixa o seu comentário. E não se esqueça que eu te espero no nosso próximo vídeo. Um abração.